Bom, eu se o moderador me autorizasse, eu preparei uma intervenção e diz-me a experiência que o melhor é seguir a intervenção no sentido de poupar tempo. Portanto, penso que responderei às questões que foram colocadas e passarei então à intervenção que preparei. Não sei se será melhor aqui ou ir de pé. Queria começar por cumprimentar o moderador, o painel de oradores, os participantes nesta conferência e no livro. Bem, todos os que prescindiram do seu tempo pessoal para hoje virem aqui debater questões que talvez não sejam produtivas de acordo com alguns conceitos de produção, mas que são essenciais para a saúde da democracia. Nesse sentido, não poderia deixar também de cumprimentar e agradecer ao professor Paes Ferreira o facto de incansavelmente criar espaços de diálogo e de me dar o privilégio de poder ajudar nos esforços que faz. Uma ressalva para dizer que esta intervenção não pretende ser mais que um testemunho de um conjunto de questões que me perturbam nos tempos que correm. Quis o destino que na preparação do texto do livro, desta intervenção e de um texto sobre o estado social, Brams me acompanhasse com o seu magnífico réquiem. Quis a ironia que o nome dessa obra fosse um réquiem alemão, sob a palavra de Santa Escritura. Quis Brams que o réquiem começasse com uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Que assim seja. Dei o meu texto o título A Queda de um Anjo. Não tanto por causa de Camilo Castelo Branco, mas porque a pureza do projeto europeu, um projeto que nos leva ao alto, que nos traz paz, que nos traz civilização, tem sido destruído nos últimos tempos em troca de não se sabe o quê e por não se sabe bem que causas. A Narente falava-nos da violência e de entrarmos em estados de banalidade do mal. Numa dimensão distinta, creio que hoje, por vezes, vivemos em situações semelhantes em que o mal é banal. Vivemos hoje numa sociedade totalmente interligada e interdependente em que o mal não tem rosto. Um anjo cai e ninguém sabe quem o tirou do céu. A Europa desmorona-se e não sabemos quem são os culpados. Um conjunto de ações tomadas por um pequeno grupo de agentes, às vezes sem rosto, não eleitos, instala um estado de medo digno de qualquer grande irmão que nos leva a questionar o inquestionável. Vão as pensões diminuir? Em que termos? Vão os depósitos acima de 100 mil euros ser confiscados? Ou serão todos? Vou ser despedido? Vou fechar a minha empresa? Vou perder a minha casa? São um conjunto de interrogações cheias de violência que levam ao desespero, que trocam a vivência pela sobrevivência. Olhemos, por exemplo, para o dia de hoje. O que se passa? O que se pode pensar? Talvez que nós, os privilegiados, que nos damos ao luxo de discutir estas questões num dia de trabalho, em oposição aos pobres desgraçados, que todos os dias esperam horas e horas nos centros de emprego para voltarem sem nada ao fim do dia e não discutirem sequer estas questões. E pergunto agora, nós, privilegiados, luxo, damos por nós a sentirmos privilegiados por estarmos a exercer um direito básico de cidadania, porque esta discussão é um pressuposto essencial de uma democracia, porque as decisões e as avaliações não podem ser feitas sem pessoas e à porta fechada. Ainda assim, não podemos deixar de sentir alguma culpa por haver fome, porque também, ainda assim, não haverá quem falte que nos lance alguma culpa. Chama-se a isto criar uma linguagem de destruição da coesão social, na qual os empregados não gostam de empregados, novos não gostam de velhos, pobres não gostam de ricos. Todos sabemos a realidade que a linguagem suporta e recordo aqui Eugênio de Andrade, é urgente destruir certas palavras. E longe vão os tempos em que o desenvolvimento era o nome da paz. Hoje vivemos esquizofrenicamente entre a soberania nacional e a soberania da União. Nenhuma delas funciona, de forma eficaz e com frequência até contribuem para uma ineficiência mútua. Nos entretantes, há espaços intermédios vazios de representatividade, déficit de democracia, ocupados por mecanismos totalitários. Deparamo-nos com conjuntos de decisões políticas, política com pé grande, tomadas por déspotas tecnocratas e folhas de Excel pouco iluminadas. Precisamos voltar à política, à decisão do que está certo, em vez do tem de ser. Temos de voltar à escolha e pôr de lado o não há alternativas. Este é o maior problema que levanto quando me pedem para avaliar a troika. Pior que o empobrecimento, que a destruição do tecido empresarial, do desemprego, que, coitados, não será tudo culpa da troika, custa-me aceitar que nos processos de decisão exista uma anti-democraticidade latente, uma vassalagem invertida e um autismo total relativamente aos gritos da realidade. Uma das novidades que Brams trouxe aos cánonos dos réquiams foi o facto de rejeitar a ideia de rezar aos mortos e por essa razão criou uma oração destinada aos vivos. Também nós precisamos olhar para quem vive, para o futuro de quem vive. Precisamos ter um futuro, saber para onde ir, depositar esperança em alguma coisa e não esquecer que navegar é preciso, mas que viver também é preciso. E é sobre o viver que é que quero deixar as últimas palavras. Uma das perguntas que o professor Paes Ferreira colocava no desafio que me fez era como vê o Portugal pós-troika. A pergunta e depois do adeus? E depois do adeus e depois de nós? Depois de nós nada a temer, creio que tudo ficará bem. No tempo da natureza, das rochas, árvores, montanhas, tudo ficará bem. Provavelmente seguir-se há um período de grande crescimento económico e os meus filhos, já não sei quanto aos meus netos, terão a oportunidade de nosciar de níveis de bem-estar melhores que o meu. E assim os espero. Mas estou convencido que no tempo dos homens, na história individual de cada pessoa, permanecerão marcas profundas, terríveis. Ódios, frustrações e medos desta época em que estamos e em que toda uma geração de jovens não tem oportunidade para crescer, para se desenvolver, para criar, para errar, imaginar, sonhar ou liderar. Demorámos décadas a chegar aqui, a produzir a geração mais bem preparada de sempre, para no fim não lhes podermos dar as oportunidades que merecem. O réquimo alemão começa com bem-aventurados os que choram, pois serão consulados. Pois que sejam consulados. Gostava que terminasse com bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Muito obrigado. Obrigado.